Estamos aqui na Escola Santos Dumont, aqui no Macapá. A escola, ela se encontra em condições precárias. É mais uma escola que nós estamos projetando para em breve enviar a nossa comissão de licitação para melhorar toda a estrutura. Uma escola que tem apenas duas salas de aula, em péssimas condições. Em breve estaremos construindo aqui uma nova estrutura com seis salas de aula climatizadas para que possamos receber os alunos das escolas vizinhas. Nós vamos nuclear essa escola, a exemplo dos alunos da Escola Maria de Lourdes, que é aqui, essa escola, que vocês estão vendo o estado dela, que na época aqui, inclusive, era para funcionar um posto de saúde. É exatamente o que a gente convive na nossa cidade, com as estruturas completamente destruídas, e as escolas efetivamente não foram construídas para escolas. e, sim, aproveitadas aquelas estruturas existentes para servir dessa forma à população. A nossa gestão, ela traz respeito, dignidade. O vereador da comunidade devia exatamente vir aqui e mostrar o estado, não só da creche, mas das outras escolas, e ele sempre participou, mas nunca cobrou, para que houvesse as estruturas dignas de respeito para receber os alunos. Isso aqui eu não inventei, isso aqui eu não construí. Só não pode ainda fazer o que nós vamos fazer agora, que é dar respeito, dignidade, com a estrutura nova, como estamos fazendo na nossa gestão. É preciso falar a verdade e deixar a politicagem, a margem, ao lado. O projeto já está em fase final. E, em breve, estaremos licitando essa escola com seis salas de aula, climatizadas, para atender toda a região. A gente diz, a gente faz.